Música Vamos aqui na Pela Mirim, nos acompanhando ao trabalho da Superfeitura, está fazendo a Secretaria trabalhando. Vamos aqui na Pela Mirim, nos acompanhando ao trabalho da Superfeitura, está fazendo a parte direta, está aqui colocado os guias e para frente, mesmo a buraqueira, mano. Secretaria da Superfeitura trabalhando aqui, faz a sua parte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, o trabalho dela de terminar essa parte de guias e começar a sua parte. É isso, passando aqui na Pela Mirim, sabemos que o prefeito está à frente desse trabalho, pela Secretaria das Superfeituras. Agradecemos o prefeito por enquanto e ainda dizemos o seguinte, nenhum, nenhum vereador pode falar que foi ele que fez esse trabalho, pode falar que foi ele que cobrou. Se quiser cobrar, cobra as laterais, porque a Pela Mirim, quem está fazendo... É o prefeito, o prefeito Ricardo Nunes e a Secretaria Municipal das Subprefeituras, através do secretário Alexandre Modonese. Graças ao nosso trabalho, graças ao trabalho da comunidade, principalmente o trabalho da comunidade, sem política, sem sacanagem, sem pilantragem, sem safadeza. Isso não tem nada a ver com a subprefeitura de São Mateus, nada a ver com o vereador nenhum, com o parlamentar nenhum. Quem aparece aqui falar que está fazendo alguma coisa é fake, é crime, é crime. Entendeu? O prefeito está fazendo essa rua a pedido da comunidade e está tomando as providências junto à fazenda e outras secretarias. E tem mais, hein? Se algum vereador falar que foi ele, chame ele para onde você mora e fala, vamos começar a fazer essa rua. Vamos tomar um café e mostra aqui o que você fez aqui. Exatamente, mostra a sua rua e faça que ele trabalhe pela sua rua, que a Pela Mirim é o prefeito. E se tiver algum ofício de vereador, olha a data, olha a data e confira, se não fez depois que o prefeito mandou fazer. Porque as outras ruas estão esquecidas, agora todo mundo quer fazer pela Mirim, mas ninguém quer lembrar das outras ruas. E as outras ruas estão também atrás. Com certeza. É isso, ladrão, mostra a sua cara, põe a cara a tapa, faça a sua parte, mano. Denuncie. É nóis, pela função da fé. Pela força, da lei. Pela força, da lei.